Salve motocas do YouTube, tudo bem com vocês pessoal? É o seguinte, vocês sabem que eu comprei a Creuza lá na The One, que é a loja da Harley de Curitiba E conversando com o vendedor, com o Rafael, surgiu aí a possibilidade do canal fazer uma parceria com a Harley de Curitiba Tá, uma parceria com eles Eles já estavam querendo trabalhar com marketing digital E viram meu canal, mandei meu press kit pra eles, eles gostaram, a conversa tá rolando E de repente surge aí uma parceria com o canal A gente sabe que hoje em dia a forma de vender mudou completamente Os antigos profissionais do marketing, eles usavam algumas estratégias que hoje não dá pra se usar mais A população evoluiu, o jeito de comprar mudou E as marcas, elas têm que se adequar à nova forma de consumo E uma delas é a experiência que o consumidor tem com a marca Então pensando muito sobre isso, eu vou propor pra eles uma coisa diferente Porque assim, se for pra fazer parceria Onde você pega a moto, fica fazendo review, falando ficha técnica E só falando bem da moto, aí eu não quero Porque aqui no meu canal o meu compromisso sempre vai ser com vocês E nunca vai ser com nenhuma marca, nunca vai ser com ninguém Não quero que o meu canal seja controlado por alguma marca ou algo do tipo Muitas vezes a gente vê aí alguns canais descendo porrete em algumas marcas, em algumas coisas E depois quando consegue uma parceria, você vê que a opinião da pessoa muda completamente E aí pra mim a pessoa já perdeu a credibilidade E não é isso que eu quero O meu canal eu já fiz parceria com algumas marcas, vocês já sabem né Já fiz parceria com a Sancode, já fiz com a Chira de Gasolina Com a Customer de São Paulo, Tia Mara né Que eu ganhei escapamento, Guidão e tal Então eu busco parcerias que realmente eu indico e eu consumo E eu consumo o serviço deles Eu não vou ficar indicando alguma coisa que eu não acredito Só porque eu tenho uma parceria né Não quero, não preciso disso pra viver E infelizmente a maioria dos motovlogs grandes que a gente tem, bem estruturados Que tem uma produção bacana, que tem um roteiro Que você vê que a pessoa sabe o que tá falando Infelizmente eles tem parcerias com marcas, tem rabo preso com marcas E aí ele acaba omitindo a real opinião dele Em virtude do que a marca quer que seja dito E isso eu não quero Então eu queria muito fechar essa parceria com a Harley Mas desde que a gente possa Mas desde que eu possa dar a minha real opinião sobre as motos E desde que eu consiga ter experiência com a marca Não quero só ficar fazendo review, ficha técnica E isso aí porque é isso aí O YouTube já tá cheio Todo mundo já tá saturado desse tipo de vídeo E se for pra eu fazer mais do mesmo Eu prefiro não fazer As grandes marcas aí fora do Brasil Já vem o marketing de uma forma diferente Já entendem que a venda acontece de uma forma diferente Principalmente no online E o grande problema que eu vejo das marcas no Brasil Justamente eles quererem tapar o sol com a peneira A gente sabe que nenhuma moto é perfeita Que nenhum produto é perfeito Todo produto tem defeitos E muitas vezes Eles querem transformar esse defeito em benefício Só pra vender E aí o cara vende a moto O consumidor fica insatisfeito e sai falando mal da marca E falar a real pro cara Porque a informação tá aí hoje E quando ela vem da marca Essa informação verdadeira Você acaba fidelizando o cliente Porque você converte o cliente E fideliza o cliente E ele passa a enxergar a sua marca de uma forma diferente Porque ele vê que você Não tá apenas querendo vender Você tá tentando instruir ele Por isso que antigamente No YouTube A gente buscava muita referência Porque nada melhor do que a opinião Do dono De uma moto Ou de qualquer produto que seja É muito melhor eu ver a opinião de quem tem Do que eu ver um comercial Da marca Dizendo sobre o produto dela É óbvio que ela vai falar Só coisas boas E quando eu tenho um proprietário Ele vai me falar O que é bom O que é ruim A opinião dele E eu vou poder decidir Com mais certeza Se eu quero ou não Consumir aquele produto E as marcas Elas Fora do Brasil Isso já acontece Elas Elas Precisam parar Com essa ideia Antiga Que se tinha do marketing Dos anos 80 Anos 90 De querer vender Como se vendia Porque hoje a população Tá muito mais instruída E a informação Tá muito mais fácil Se existir a possibilidade Da gente trabalhar E fazer um trabalho Bacana De uma forma diferente Que eu acredito Que seja legal Pra vocês No item informação Que seja legal Pro canal E obviamente Vai ser legal Pra marca também Porque eles vão estar Mostrando que eles Estão abertos aí A opiniões contrárias A opiniões diferentes Isso é super normal Aí Provavelmente Role uma parceria Bem legal Aqui pro canal Então estamos estudando aí Tô aguardando A ligação do Sérgio Já quero mandar um abraço Pro Sérgio Pro Rafael Pra todos da Day One Pela disponibilidade Pelo interesse Em querer fazer Uma parceria aí Com o canal Pela moto Que tá muito boa Realmente A moto tá inteira Não tive nenhum tipo De problema Me atenderam super bem E é isso aí galera Vamos ver se a gente Fecha essa parceria Com a Harley Se fechar Eu quero trazer Muito conteúdo legal E muito conteúdo Diferente pra vocês Possam Vivenciar Junto comigo Essa experiência aí De poder andar Com as motos Da Harley E a gente poder Fazer um conteúdo Diferenciado aí Pra vocês Porque esse negócio De ficha técnica E não sei o que Tem tanta gente Fazendo isso Tanta gente Que já saturou O canal que eu mais gosto E que acho Que faz isso melhor Com maestria É o canal Do Rodolfinho da Z Muito bom Parabéns Rodolfinho Show de bola Gosto muito Tem alguma dúvida Técnica sobre a moto Entra no canal dele E assista lá Beleza Então é essa novidade De hoje galera Vou ficando por aqui Senão o vídeo Vai ficar muito longo Um abraço Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Valeu Fui